Novas regras para financiamentos pelo Casa Verde Amarela, o programa de habitação popular do governo federal. Aumento no teto do valor dos imóveis e redução nas taxas de juros são algumas das mudanças para facilitar o acesso das famílias, principalmente de baixa renda. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. As mudanças no programa habitacional Casa Verde Amarela devem facilitar o acesso das famílias ao financiamento e atendem a uma demanda do setor de construção civil. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis. Entre as mudanças anunciadas estão a ampliação do teto do valor dos imóveis enquadrados em habitação popular. O aumento varia de acordo com a região e o tamanho da população. Também foi anunciado o aumento do número de famílias contempladas com juros menores. Antes, famílias do grupo 1 do programa, com renda de até R$ 2 mil por mês, poderiam pagar mais ou menos juros, de acordo com o valor do imóvel financiado. Agora, todos os enquadrados no grupo 1 vão pagar a menor taxa, 4,25% para os moradores das regiões Norte e Nordeste e 4,5% para os das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Outra novidade é a redução temporária das taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. As taxas para esse grupo foram reduzidas em 0,5 ponto percentual, passando de 8,16 para 7,66%. Essa medida vale até o final do ano que vem. Naquele nosso decreto de profissões essenciais, incluímos ali, entre tantas outras, no máximo possível, incluímos a construção civil. Decisão que manteve esse setor trabalhando. Obviamente, evitou-se demissões e pudemos continuar fazendo entregas. Casa própria realmente não tem preço para quem a recebe.